Na aula de hoje eu vou te alertar dos 5 mitos que te impedem de ter resultados com as plantas medicinais. Eu sei que nossa saúde é o bem mais precioso e também sei como é estar em uma posição de dependência dos médicos e dos medicamentos sintéticos. Entenda, ninguém sabe mais sobre a sua saúde do que você mesmo. Mesmo que digam frases como, você é louco, você é irresponsável, é uma bobagem acreditar nas plantas, esse negócio de chazinho não funciona, como pode uma planta ser melhor do que um xarope de farmácia? Saiba que você está falando com alguém que não entende nada sobre plantas medicinais e é por isso que ele está dizendo essas coisas. Então derrubem esse mito. Se você utiliza flores e frutos de sabugueiro para tratar uma gripe, como a gripe H1N1, o resultado é tão eficiente como o medicamento Tamiflu, que é o medicamento químico mais utilizado para tratar esse tipo de problema. Ou se você tem uma tosse que não passa, o uso do gengibre é tão importante e tão eficiente quanto o fosfato de diidrocodeína, que é um dos medicamentos antitucígenos mais utilizados no mercado também. Se você tem um caso de febre, mesmo que seja uma febre alta, difícil de baixar, o uso do picão preto tem a mesma ação que o paracetamol para baixar essa febre. Ou se você tem gastrite, se você utiliza plantas como erva baleeira, espinheira santa, ou até mesmo batata doce que você encontra na sua geladeira, você pode ter resultados tão bons ou melhores do que o omeprazol. Mesmo que seu problema seja grave, mesmo que ele seja incurável, as plantas medicinais podem melhorar muito a sua qualidade de vida, podem melhorar os resultados dos tratamentos que você já está fazendo. E quando eu olho para uma planta, eu sei que existe nela um complexo de princípios ativos, responsáveis por sua ação farmacológica. Eu também sei que alguns princípios ativos, em excesso ou em uso prolongado, em algumas plantas, podem trazer prejuízo à saúde. É o caso, por exemplo, da casca de romã, que é tóxica se você fizer o uso internamente. Como também o uso da carambola e da babosa para os rins. Isso pode ser prejudicial. A pessoa pode até acabar numa hemodiálise. O uso interno do confrei pode levar a pessoa a desenvolver o câncer. Então eu reflito, qual é o maior risco? Eu quero mostrar para você aqui algumas das bulas de alguns medicamentos, para a gente entender realmente qual é a ação deles e o problema de usá-los no nosso organismo. Reações adversas da dexametasona. Hipertensão arterial. Insuficiência cardíaca congestiva. Osteoporose. Fraturas por compressão vertebral. Necrose da cabeça do fêmur. Ruptura do tendão. Úlcera com eventual perfuração e hemorragia. Perfuração do intestino grosso. Esofagite ulcerativa. Fragilidade da pele. Sudorese. Hipersudorese. Dermatite alérgica. Urticária. Edema angioneurótico. Depressão. Euforia. E distúrbios psicóticos. Ainda tem problemas endócrinos, oftalmicos, metabólicos. Quero mostrar para vocês agora a bula do diclofenaco. Trombocitopenia. Leucopenia. Anemia. Distúrbio do sistema imunológico. Reação de hipersensibilidade. Choque anafilático. Desorientação. Depressão. Insônia. Pesadelos. Irritabilidade. Distúrbios psicóticos. Cefaleia e tontura. Meningite. Meningite asséptica. Distúrbios de memória. Pode causar convulsões. Acidente vascular cerebral. Zumbido no ouvido. Deficiência auditiva. Infarto do miocárdio. Insuficiência cardíaca. Palpitação. Dor no peito. Angina. Sangramento gastrointestinal. Diarreia sanguinolenta. Úlcera gastrointestinal. Perfuração do estômago. Pode causar hepatite fulminante. Necrose hepática. Insuficiência hepática. Diante dessas informações, eu pergunto para você. As plantas medicinais realmente são tão perigosas assim? Essa é uma escolha que você deve fazer. Você vai perceber que as flores que você planta no seu jardim são plantas medicinais. Que as frutas que nascem no seu quintal são plantas medicinais. Você vai perceber que os matinhos que nascem nos canteiros e nas calçadas também são poderosas plantas medicinais. Você vai perceber que na quitanda do supermercado existem dezenas de plantas medicinais. E agora que você já tem consciência de que todas essas afirmações são apenas mitos sem sentido, é hora de tomar uma nova postura e começar a tratar a sua saúde de uma maneira diferente, alcançando incríveis resultados. A CIDADE NO BRASIL